Tá de novo, de novo, brilhando agora! Ah, tá aí! Peraí, vai! Peraí! Eu acho que vem correndo! Aperta mais, aperta! É muita mulher uma coisa, não dá! Quem não vê é o azar! Sempre é mais mulher! Bota aí! Segura a taça! Como é que é? Brindar sem bebê? É! Sete anos sem... Opa! Não! Tá, mas vem cá, Tia! Esse troço vai bater uma... É! Tão parada esperando aqui! Então isso saiu! Ele tá filmando o que é? Um vídeo? Parada! Eu lutei! Tudo paradinha! Esperando a foto! É, nós esperamos bater a foto! Atenção! Olha o tintinho agora! Aê! 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 Aê!